Salve, salve galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo aí no canal Periquito no Japão Então bora lá que parou a chuva Então vamos levar os caras pra andar no wake lá e na prancha Vamos ver o que vai dar Vamos tentar desenrolar aí E filmar tudo pra vocês hoje aí Então acompanha o vídeo aí, sem mais enrolação Partiu, é nóis! E aí, hoje vai ou não? Bora, bora Aí, bora, bora Vai que eu vou filmar Vai que o Thiaguinho cai, né? Vai, Candy, vamos ver Cadê o... Agora vai o Pistelli Channels Pera aí Tem que apontar pra ficar bonito no vídeo, hein? Já amarrou aí? Tá amarrado Tá amarrado? Tá amarrado Então vai! Olha a cabeça Olha a cabeça Prendeu? 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 Ele desceu assim, ó Prendeu? Não foi bastante Tchau. 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 E é isso aí galera, voltamos aí. Bora finalizar o vídeo por aqui, no restaurante aqui no Sukiá, nem sei onde tem o nome aqui. Ah, tem aqui ó, pelo Sukiá aqui no Japão, pá, dá um salvinho aí pra finalizar, é nóis, daquele jeito. E aí, deu bom hoje? Não deu bom, né? Não, mas da próxima vai dar bom, porque o pistério também não conseguiu de primeira, né? Então da próxima vai dar bom, né? Então sabe, nóis, valeu, 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 valeu. Aí ó, a Bete aí também, só no rolezinho, mas não tentou, né? Não, só fotinho e vídeo, né? Não, representou, valeu o vídeo lá, ficou top, hein? E o Candy? Só um salvinho. Só um salvinho, mas... E aí, deu bom ou não deu bom, né? Fala aí pra galera. Deu bom. Mas... Mas... Ah, cê é doido, hein? A foto não ficou brava, véi. As fotos vai estar no Insta do Pinto aí, ó. E é isso aí, galera. Arrasta pra cima, hein? Segue lá no Instagram também. Fala seu Instagram pra rapaziada, hein? Aí ó, galera, o Instagram lá. Vou deixar aí na descrição, hein? Então fortalece lá, que ele é fotógrafo também. Deu as fotos. Logo mais não vai estar lá, cê vai tentar de novo, hein? Opa! Vamos ver se, na próxima, bebeu um pouco de água. É, né? Pode ser que eu não rio, mano. E aí, pistélia, uma pistélia, ó. Deu bom? Só um salvinho. Tem que mandar um bordão, mano. É? Cadê o salvinho? Tiaguinho? Tiaguinho tá lá no Rio. Eu acho que ele não vai dar conta de ir embora, não, hein? Acho que ele vai pedir pra mulher dirigir. Ah, ele saiu agora. Foi embora? Foi, vai pescar ainda. Hã? Vai pescar. Sério? É, é que você, irmão. Um agradecimento. Lá, professora. Oh, aí sim. Tamo junto. Deu bom. É nóis, então. Deu bom. Deu bom, né? Deu bom. Depois cê vai postar lá também? Vou, vou. Vou postar o vídeo. Então, isso aí. Eu vou deixar aí na descrição aí, galera. E o Instagram. Daquele jeito. Estelic Channel. Tamo junto. Tamo junto. E aí, Marcela. Arigato, né? E é isso aí. Deixar o canal da Marcela aí também. Já vai lá, fortalece. É nóis. Tamo junto, hein? Valeu, Lezão. Valeu, Lezão. Lezão brabo. Tamo junto aí. Valeu, valeu. Ó, agora vamos ver aqui a que mais representou das mulheres. Dá um alô no meu vídeo aqui, a que mais representou. Olha aqui, ó. Primeira vez, hein? Primeira vez, hein? Ó. Primeira vez. Mas foi top, hein? Parabéns, hein? Foi top, top. É. Infelizmente, o marido, ela não deu conta. Não conseguiu. Olha aqui, ó. Tá fazendo entrevista com você. Não conseguiu. Mas da próxima você vai conseguir, né? Não, não. Da próxima. Não sei nem de foda, mas... Perdeu com a mulher, então? Não, não. Mas um pouquinho você conseguiu aquela relaxa. Não, eu não vi se era você. Puxa o zoom pra mim ver. Não dá pra ver se era ele, galera. Não, puxa o zoom pra mim ver. Ele colocou a foto dele na frente da foto da Oviu e tal. Passa a foto lá. Eu tenho prova mesmo, hein? Vamos ver se andou menos. E aí, casueta, arigato aí, rolezão. E agradecer aí também o Matoba, é o dono do barco. E hoje, né? Curtiu pra caramba o rolê. O chuva e tudo, mas faz ali. Não tem tempo ruim. O chuva e tudo e foi top. Aí. E venceram a você mesmo. Cadê? 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 Vamos ver se era você. Ó, olha os caras que... Vamos puxar o zoom pra ver. É que não dá pra puxar aqui, né? Dá que dá. Olha lá. Olha lá. É você mesmo? Essa aqui foi a primeira vez. Depois é a segunda. Olha lá, galera. Então segue lá o canal do Guta Moura também. Eu vou deixar na descrição. Olha lá, olha lá, galera. Olha lá. Olha lá. Ah, consegui um pouco. Oxi. É, então, valeu. Não ganhou da manhã, mas valeu. Obrigado. Tamo junto. Até a próxima. Tamo junto. Até a próxima. É isso aí, galera. Vamos finalizando por aqui. Agora partiu pra casa. Vamos ver o que a gente vai fazer. Vamos guardar todas as coisas. E amanhã não sei o que a gente vai fazer. Dependendo se eu for no circuito, sei lá onde que eu vou. Você vai com o jeep mesmo, né? Tô com o jeep pra onde? Nem é meu. Então. É nóis, galera. Então alguma coisa amanhã não é bem aí. Tamo junto aí. Valeu aí. Quem não for inscrito já se inscreve aí. Fortalece nós. Tamo junto. Tchau.